Mulher Mulher Que faz o homem sofrer Mulher, bela, atração De sila a competição Por ela qualquer cristão Se apaixona sem querer Mulher, pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher, linda, atraente Mexe com a alma da gente Faz o fraco ser valente Lutar por ela e vencer Mulher é pedacinho humano Que faz o homem sofrer Mulher faz o homem pecar Beber e se embriagar Ficar valente e brigar Matar por ela e morrer Vai sim, bora vaqueiro, vai! Vamos, Jarrapim!